Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera saiu hoje a missão Picsconde de Fortnite já estou aqui detonando, é o seguinte, quero mostrar isso aqui, como completa, olha isso aqui obtém uma sequência de 5 pontos fracos ao coletar materiais vou mostrar para vocês como completa e onde, o lugar mais fácil para você completar, beleza? vamos lá e assim quando estiver decolado eu volto muito bem, muito bem, decolamos aqui, eu quero mostrar para vocês onde dá para completar bom, dá para completar de algumas formas, dá para completar aquelas colunas de aço você consegue completar, acho que na ponte dá para completar, vou procurar aquelas pedras tem umas pedras agora aqui, que são gigantes, são imensas, achei que tem uma aqui vamos aqui, acho que vai dar para a gente completar na boa, joguei aqui no modo esquadrão esquadrão não, modo do mudo, então é o seguinte, vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui o negócio, você tem que bater, bateu, tem que bater 5 vezes aqui 2, 3, 4, só que se você pegar essas árvores pequenas, você não vai conseguir, vamos ver se a gente consegue nessa 1, essa aqui vai, 2, 3, 4, 5, show, de bola você tem que pegar essas árvores grandes com 500 de resistência ou você tem que pegar essas pedras aqui essas pedras aqui também, tem 900 de resistência, beleza? por todo o mapa tem essas árvores gigantes também, vai pegar essas colunas de aço também carro, caminhão, que tem uma resistência muito boa é bem fácil, bem simples aí, venci com vocês, não esquece de deixar o seu like se te ajudou, se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha com os amiguinhos um abraço, até o próximo vídeo, valeu e eu por todos os amigas E aí 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 Obrigado.